Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a usar um editor de vídeo gratuito pelo celular CapCut. Acho que é assim que fala, tá? Então se você quer aí, tá querendo começar no marketing de afiliados, no marketing digital, e aí não sabe, não tem um editor de vídeo profissional, não tem um PC, quer saber como utilizar o CapCut, o editor de vídeo gratuito que eu já estou usando no meu celular, bora lá nesse vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rita, eu trouxe para vocês aqui dessa série aqui de como trabalhar com o celular através de marketing de afiliados, né? Essa opção de você aí estar editando seus vídeos pelo aplicativo CapCut, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui como fazer uma edição bem básica aqui nele, tá? Eu uso ele para editar meus vídeos aqui, são vídeos bem básicos, eu gosto de editar, é bem fácil de utilizar, tá? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, aqui abaixo na descrição do vídeo, eu também já vou deixar aqui para vocês também treinamentos que eu indico e materiais gratuitos aqui, tá? E um mini curso gratuito para você criar vídeos... Para criar canal Dark, tá? Então é um mini curso totalmente gratuito aqui abaixo na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então, eu vou pegar um vídeo aqui bem basiquinho que eu já deixei aqui, esse daqui, e eu vou colocar aqui, ó, o novo projeto. Deixa eu pegar um vídeo aqui, esse daqui bem básico, adicionar aqui, tá? E eu vou pegar esse vídeo aqui, tá? Lembrando, gente, que ele tem vários formatos, tá? O CapCut, tá? O CapCut. Então tem vários formatos. Eu vou pegar aqui um vídeo aqui básico, aqui bem básico, para você poder começar a editar. Então a primeira coisa aqui, eu vou mexer aqui, é na parte aqui de... Aqui tem a opção, quando você está mexendo aqui nele aqui, de adicionar um áudio. Então se você tiver algum áudio aqui, você pode aqui colocar aqui, clicar aqui em mais, tá? E aí você pode aqui adicionar aqui um áudio aqui. Então ele tem essa opção de você adicionar aqui um áudio aqui, tá? Você consegue também adicionar um outro vídeo aqui também, tá? Então eu vou voltar aqui, ó. Aqui você consegue adicionar um áudio. Aqui você consegue silenciar o áudio. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Então aqui, gente... Então se eu vir aqui e silenciar o áudio, ó. Tá vendo? Tá bem quietinho aqui, ele tem essa parte aqui de você também silenciar o áudio, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou te mostrar aqui as funções bem básicas dele aqui. Então essa aqui é o editor aqui. É, vamos... Vou colocar aqui, vou deixar o áudio aqui, ó. Então aqui, gente, tá o artigo, tá? Que eu já faço uma rabisqueira aqui, mas é porque eu mesmo me entendo. Então aqui, digamos que eu quero cortar aqui. Então eu venho aqui, aqui em dividir. E aí eu venho aqui e corto esse pedaço aqui, ó. Quero cortar até aqui, ó. Depois que eu escrevi... Então aqui eu venho aqui e dividir de novo. Eu clico aqui no meio. Aqui, ó. E aqui eu venho aqui e excluo. Tá vendo? Ele já excluiu. Então tem essa função aqui também, ó. É porque eu mesmo me entudo aqui que as ideias saem... Tá? Então aqui eu já cortei. Digamos que eu fiz todos os meus cortes possíveis que eu quis fazer aqui no vídeo. O que eu posso fazer aqui agora também? Então digamos que o que eu quero aqui agora é colocar aqui uma transisão, sabe? Então eu venho aqui nesse maisinho aqui, onde tá essa divisão, tá? E aí eu venho aqui e tem vários aqui, tá vendo? Que você consegue colocar. Vamos supor que eu vou colocar essa daqui, ó. Vou clicar nessa daqui, ó. Que é bem básica. E eu posso aplicar em tudo ou se não, colocar aqui só a transição. Então aqui, ó. Quer ver, ó. Olha, eu vou te mostrar como é que ficou. Você já viu que já deu uma transisão aqui, tá? É transisão, acho que fala. E aí aqui eu quero colocar um texto. Então eu venho aqui, adicionar um texto. Tem aqui, ó. Modelo de texto, legenda, tá? E tem os sticks aqui. Vamos supor que eu quero colocar aqui em adicionar um texto. Tá? E aqui ele vai te dar pra vocês aqui várias fontes de texto que você pode utilizar. Tá vendo, ó? Vou colocar aqui Rita. Só o meu nome mesmo. Só pra fazer aqui um... Colocar aqui, tá? E aqui, ó. Eu posso aqui, ó. Como já mudou a cor, eu vou só mexer aqui na cor nele aqui. Então eu vim aqui nesse lapinhos aqui, ó. E eu quero colocar aqui... Deixa eu baixar aqui. Essa cor aqui, tá? Esse tipo aqui de texto aqui. E agora eu vou mexer aqui na cor do texto. Essa parte aqui de estilo, você vai escolher qual cor que você quer. Tá vendo aqui? Já apareceu que o meu nome é aqui, Rita, tá? Você também tem a parte aqui de animações também. Se você quiser colocar aqui alguma animação. Então você tem várias... Olha aqui, ó. Você clica aqui, ó. Então ele vai te dar várias animações aqui, tá? Que você pode deixar aqui, olha. Tá vendo? E eu vou deixar aqui em ok, tá? Então esse aqui é a animação. Ele também, o editor de vida do meu CapCut. Ele também tem a função aqui também, gente. Aqui, ó. Fora aqui, ó. Eu vou sair dessa parte aqui agora de dividir aqui. Vou voltar aqui, tá? Os sticks aqui. Tá vendo? Você tem várias animações que você pode estar utilizando. Colocando aqui, olha. No seu aqui, olha. Você só vem aqui, você escolhe qual animação que você quer. Ó. Tem a opção também de ver aqui, ó. De colocar uma seta aqui. Olha. Você pode colocar essa seta. Aí você pode diminuir a seta. Arrastar ela aqui pra baixo. Tá vendo? Então ele tem várias funções aqui que você pode estar utilizando ele aqui. Então você pode ir brincando com ele aqui. E eu vou voltar aqui, tá? Então eu coloquei aqui uma seta, tá? Eu contei essa opção. Deixa eu voltar aqui também nessa página. Voltar aqui. Então, gente. Basicamente esse editor aqui, o CapCut. Ele tem essa função de editar. É a função de colocar texto. De colocar um áudio, se você quiser colocar aqui. Fazer efeitos, tá vendo? O formato aqui também, a tela. Tá vendo aqui o formato aqui, a tela, ó. Você pode mexer aqui na tela. Colocar aqui um fundo. Pode fazer um desfalque aqui, ó. Quer ver? Eu quero fazer um desfalque aqui nesse pedaço aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui nesse site aqui, ó. Então você tem que... Deixa eu colocar aqui um desfalque aqui, ó. Opa. Deixa eu voltar ele aqui, ó. Então ele tem várias funções, gente. Tá vendo aqui, ó? Sai tudo aqui no papel. Então ele tem várias funções aqui. Desfalque, plano de fundo. Colocar aqui cor. Também você consegue colocar. Você consegue colocar aqui cor aqui também. Então assim, é tudo. Você vai mexendo aqui nele pra você utilizar. Tá? Eu utilizo mais, gente. Vou ser bem sincera pra vocês aqui. Eu utilizo mais essa parte aqui de editar. O texto. Os stickers aqui, tá? E aqui também. Utilizo aqui também a parte aqui também. Até o formato aqui também que eu consigo mexer, ó. Que esse formato aqui tá pra Instagram. Ele tem opção aqui, ó. De você colocar aqui, ó. Pra YouTube. Tá? Tá vendo que ele já mudou aqui. Colocou um outro fundo. Então você tem essa opção. Então tem vários tipos de opção aqui, tá? E aí você vai mexendo. Vai brincando. Digamos que eu já editei todo esse vídeo que tá aqui. Tá? Então eu vou sair daqui. Vou deixar desse formato aqui, ó. Aqui, mas é tudo aqui. As ideias saem tudo aqui no papel. Tá vendo que eu já mudei aqui o fundo aqui do texto aqui também? Eu não sei falar o nome desse site aqui, ó. Então aqui, ó. O que eu posso fazer aqui agora, ó. Depois que eu terminei. Vou só silenciar aqui, ó. Depois que eu terminei de fazer toda a edição dele aqui. Eu venho aqui. Aqui ele vai dar encerramento. Pra você que não quer que apareça a parte aqui do cap cut. Tá vendo essa parte aqui, ó. Essa parte que tá aqui em cima. O que que eu posso fazer? Eu clico aqui em cima, encerramento. Eu venho aqui em excluir. Aí vai ficar só o final aqui, ó. E aí eu venho aqui nessa setinha que tá aqui. E eu clico aqui, gente. Aqui agora, ó. Em exportar. Lembrando que aqui o cap cut já fala aqui que tem que ficar aberto aqui, tá? Tem que ficar toda aberta aqui pra poder ele exportar. E depois que ele fez toda essa parte de edição. Que você faz essa parte de exportamento aqui. Tá pronto o vídeo pra você subir. Se você usar esse editor de vídeo. Cap cut, você só vem aqui no Play Store, tá? E aqui no Play Store, eu já não vou abaixar. Porque eu já tenho ele abaixado aqui. É só você digitar ele aqui, ó. Cap cut. Ó. Cap. Ó. Cap cut, editor de vídeos. E você vai clicar aqui e vai abaixar ele no seu celular. Esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada por me assistir até aqui. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.